Estamos de volta com o programa Acesso e Olha, agora mamães tem uma dica especial. Nós vamos mostrar um cinema em Votorantim direcionado às mamães que tem os bebês até um ano e meio. É isso, Mariel? É isso mesmo. Imagina você chegar numa sala de cinema e ter um congestionamento, uma fila de carrinhos de bebês. E aqui é legal porque agora começa logo, logo já começa julho, né? Férias, não tem o que fazer. Então cinema com bebê dá pra acompanhar. Bem legal. Então vamos conferir a dica? Filme, pipoca e uma tarde no cinema. Até aí normal. Mas essa fila de carrinhos de bebê mostra que tem algo diferente. É a sessão Cinematerna, dedicada especialmente às mães e bebês de até um ano e meio. A Lilian trouxe o filho, a irmã e o sobrinho para aproveitar a sessão. Descobri pela internet o cinema materno e eu achei muito legal a iniciativa deles, assim, das mães, né? Pra vir, poder assistir no cinema. Coisa que é muito difícil pra gente que é mãe, né? Não tem como, né? Assistir os filmes que a gente gosta. Para receber o público, o local é adaptado. Durante o filme, a luz fica acesa e o som é um pouco mais baixo. O ar-condicionado também é controlado. E se o filho acabar sujando uma fralda, não tem problema. Ali mesmo tem um fraudário. Mudanças que agradaram a Thaís. No cinema normal, a gente não tem nenhuma estrutura pra mãe e bebê. E aqui eu acho muito interessante essa parte da gente poder ter uma vida social de novo, né? A gente tá se inserindo novamente depois de ser mãe na vida social, indo ao cinema, assistindo alguma coisa divertida e tendo a possibilidade de assistir um filme inteiro, que em casa é impossível. O projeto acontece em um shopping de Sorocaba. A ideia foi da Irene, que criou o Cine Materna por necessidade própria. Eu que sou super cinéfila, desabafei com um grupo de mães na internet e uma delas sugeriu vamos ao cinema com os nossos bebês. Aí eu organizei, nós invadimos uma sessão normal durante a semana e aquilo fez tão bem, a gente foi tomar um café, ficou conversando, que decidimos fazer aquilo todas as semanas. A sessão acontece na última quinta-feira de cada mês e o filme é escolhido pelas próprias mães em uma enquete. Mais do que uma opção de lazer, o Cine Materna é uma terapia. É onde ela vai poder encontrar outras mulheres na mesma fase da vida, poder compartilhar experiências e sair da sessão se sentindo mais aliviada, mais normal, digamos, que esses percalços que acontecem logo no começo, quando um bebê nasce, eles fazem parte, eles são absolutamente normais e vão passar, vão melhorar, a gente vai passar para outros desafios e é uma fase muito gostosa, que passa muito rápido. E claro que as mães querem voltar para a próxima sessão. As mães também são super atenciosas, orientam bem, é super gostoso. Dá para voltar mais vezes? Dá, dá, sim. Vai depender também do comportamento dele, né? Ah, muito legal! Amei! Muito bacana mesmo, né? Que diferente! Parabéns pela iniciativa, muito legal! Eu adoro cinema, quando eu tiver o bebê, tomara que ainda tenha o projeto para poder acompanhar, né? Legal! Falando em cinema... Tem várias dicas para essa semana, tem estreia. Para quem curte cinema nacional, a dica é Confia em Mim. É a história de uma chefe de cozinha, ela entra num drama, na profissão e tal, quando ela conhece um gatinho, vamos dizer assim, ela acha que tudo está certo, que tudo está bem, mas ela vai ver que não é bem assim, acho que baseado em fatos reais, né? Alice no País das Maravilhas. Fazer mais uma acreditando que é tudo lindo. Que vai tudo ser resolvido, né? Tem também um filme de drama e ficção científica, que é com o astro Johnny Depp. Ele tenta continuar umas pesquisas, é impedido por extremistas, é sobre tecnologia. Para quem curte, é uma dica bacana também. E a última dica de hoje é como treinar o seu dragão. Serve também para as crianças, né? Já que a gente estava falando aqui. Mas tem também muitos adultos que curtem animação, eu gosto bastante. Então é a parte 2 do filme Como Treinar o Seu Dragão. E sabe que falando nisso, de desenhos animados, eu fiz uma pesquisa que mostra que os homens curtem bastante desenho animado, né? Então fica a dica aí para as mulheres passearem com os homens, deixa eles bem animadinhos e depois gasta no shopping. Gente, faz um intervalo e volta com mais dicas para o seu fim de semana aqui no programa Acesso.